O que é isso? Sim. Domingão hoje, amor. Hoje é dia. Vou levar uma 22zinha, vai que... Eu não vou levar essa 22, vou levar o Plington. Estão longas e não vai levar esse custo. Vamos ver se a live já está a 1. Que merda cara, deu tela preta, eu pensei de novo essa voz, está começando o mesmo problema que estava no outro. Que merda, o que será que está acontecendo? Agora você tem que reiniciar, né? Acabou a imagem. Pode falar Marco, vou dar uma placa de vídeo, não é quando eu paro de mandar imagem? Pode ser as duas coisas, mas é mais provável que seja a placa de vídeo. O mesmo problema do velho. A tela preta já era. Mais quinhaca, hein mano? Pois é? Olha, a única coisa que os dois computadores tem em comum é as memórias e a placa de vídeo, cara. E o problema. Ou seja, a placa mãe não é. Na verdade a placa mãe que é do mesmo deceno que é do antigo. Mas essa placa mãe está mais bonitinha, mano. Não acredito que ela esteja com problema não. A placa mãe não é tão velha também. Foi trocado não faz muito tempo. Cinco anos. Cinco anos é o tempo de vida útil médio de uma peça de computador. Uns duram mais, uns duram menos. A senha da minha sala é 00. Mas não dessa. Essa não é 00. Porque essa é sala de live. Essa aqui deu o Krakowski jamais. Sim. Essa daqui é uma senha que a gente vê muito na televisão. E em embalagem de produtos. Ana Maria Braga. Quando eu era pequeno eu gostava de ficar vendo as receitas que ela fazia. Depois passava a TV Globinho. Morrendo de fome. Na verdade, você estava esperando a TV Globinho. Na realidade eu gostava. Gostava do louro lá. Depois que o tempo... Jô Bilson. Jô Bilson. O José. O José. O Johnson. O Loro Johnson. O Loro Johnson. Salve especial games. Seja bem vindo. Semana passada eu não fiz live porque eu não estava muito bom. Eu não lembro o que aconteceu. Mas eu lembro que eu não estava bom. Deve ser o Marco com antecedência. Um bando de rena. Caramba que demora para começar o jogo. 3 dias esperando eu carregar o louro. Que bom que você ouve a famosa musiquinha. Semana passada. Semana passada. Semana passada. Semana passada. Semana passada. Semana passada. Quando eu era mais iniciatão no jogo. Eu achava essa música a coisa mais pica do mundo. Que bom. Que bom. Essa música ai. Aquele country que tocava no. No. Deer Hunter 2005. Lá não tem. Aquele. Aquele country do Deer Hunter. Era muito chatinho né cara. O Lengada. O Lengada tá sentado aqui. Eu trouxe a 16 na mala aqui. Ver se eu trombo eles. Consegui as 20. Eu queria trazer uma pá de arma bacana. Mas só deu para trazer as 3 mesmo. Para conseguir trazer os chamaritos. Para mim o Deer Hunter. Tem que ter uma outra mochila. Com pelo menos uns 10 kg a mais. No inventário mano. Tem uns equipamento. Que é muito pesado mano. Você tem que sacrificar muita coisa para trazer. Nossa. Criar a utilidade. O cara ai né pô. Oi Marco. Sacrificar muita coisa importante. Sim. O rádio de Lince mesmo. Eu não trago não mano. Eu na verdade. Eu acho que vira mais caçar Lince com cachorro. Do que com rádio. Para falar a verdade para vocês. Eu trouxe para tentar maximizar as chances. Ai que palavra bonita. Tá gastando hoje hein mano. É. Mostrando sabedoria. Dialeto culto. Curto. Que grosso. Que grosso. Tipo arma que eu não queria trazer. A scout. Mas. Ela é o que vai. Encaixar melhor aqui. Eu acho que meu dog achou um Lince. Só porque eu falei mano. Fui dar uma caminhada aqui. Fui dar uma caminhada aqui. O bichão já deu aquela chorada. Resmugou. Foda que eu não trouxe redutor de cheiro cara. Eu gosto de tentar me aproximar de Lince. Tentar. Com redutor de cheiro. Com redutor de cheiro. Aí outra coisa aí que eu esqueci ó. Tu falou como ele é inventário. E eu tirei para pôr o bagulho do Lince. Eu não tenho redutor de cheiro. E não tenho kit de primeiros socorros. Pega da Lince lá pô. Também não tenho medo de morrer. E que eu trouxe pô. Tinha uma época que eu andava com 4-5-4 no coldre. E todo mundo perguntava se eu andava com kit. Eu sacava 4-5-4 e falava assim. Aqui meu kit aqui ó. Um dia eu fui fazer uma graça dessa daí. Um urso me pegou mano. Errei o tiro. Também essa era uma época que se o 4-5-4 pegasse de raspão no urso. Ele corria 20 metros e morria. É. E podia ser de longe né. Podia. E já tem outro problema. Porque esses kit que se virou comigo tá dando certo não mano. Que eu já trombei o urso com arco. Até com o 4-5-4 mesmo. E não resolveu o problema. E é que eu descarreguei o tambor. Num cinzento. Mas hoje em dia o rolo não tá nem perto do que era antigamente. Realmente tinha um tiro no corpo e a gente morria antes chegar na gente. Esses dois tiros no corpo. Morria antes mesmo. A gente tinha sido bugado né. Aí era uns 500 né. Aquela... Como é que é o nome daquela competição de matar os ursos? Bearstopper né. Uhum. Os cara matava de 44 ursos em cima. Nunca deu cagada. É... Pabu. Caiu no pedro cara. Tava 1 metro. Mede 1 metro. Seja bem vindo melk pvp. Caralho. Caralho mano. Eu rastejo em direção ao lince. O dog chora mano. Agora que os bichos estão mais alíscos é mais complicado né. Sim. Tem mais alíscos que não. Mas o cachorro deixa os bichos mais... E agora? Um... Um... . . . . Opa, acho que eu ativou um bom aí. Deixa eu ver se eu trouxe o rádio Eu acho que eu não trouxe o rádio Trouxe Caralho, peguei um lince na live Aí sim Não, mano, tamo com sala aberta Salve Eric e salve canal Caster Deve ser assim que se pronuncia esse trem Sabe por que eu peguei esse lince? Porque ele respirou e fez fumacinha branca Ele era daquele cinza Não dá pra ver É uma fêmea, será? Esse pequenininho Fêmea, 13 quilinhos Vamos dar uma olhada no gatinho Um bonito gato Bem pegado Eu acho o lince um animal muito bonito, cara Daqui nas duas semanas você acha o outro Sim A média, né? Um a cada três caçado Pra ser rápido assim Esse daqui foi por seis caçado O que esse dog achou? O que você tá seguindo, amigão? Diz pra mim É outro lince? Se for eu vou ficar muito feliz Que merda Acontece, Marco Bugou meu jogo Não pega mais nada A tela preta de novo? Não, mas sumiu toda a tela Aperta o número e não aparece nada O alt-tab funciona? O alt-tab funciona? Que merda Cavou tudo A bota Que bicheira Nossa, mano Quanta curva doida Que esse cachorro tá fazendo O que ele tá seguindo? Deve ser rena, cara Vou dar uma surtada Nas rena aqui Deixar tudo de novo Ver que volta no mal Beleza, Marco Foda Isso, mano Tá meio remedal Salve, Terrorista Games Olha, Tati Você já jogou o Payday? Não Não sei como é que funciona Mas nunca joguei Você não gosta dessas temáticas de jogo aí Que em Deus é bandido? Não, nunca tive PC Depois que tive PC Sempre quis jogar um jogo melhor Ah, é legalzinho, mano Outra coisa Tem que ter amigo pra isso, né? Nós tem, mano Agora tem Você tem ele, o Payday 2? Não Não, teve uma época que ficou free também Ah, eu acho que pra comprar Não compensa ele não, mano Ah, eu saí do jogo Mas eu tô dentro da sala Tá aparecendo tu aí No mapa? Uhum Normal, pô Joga com dois É Um marca arqueiro já dá trabalho Imagina dois É dois, não sei jogar direito Pô, aponta a pedra mesmo Mata, vai Se pudesse eu matava, vai Não dá pra tirar no cachorro Não, uma pedra Ah, pô Sei não Eu vou te fazer uma pergunta Eu tô num campo onde tem uma ursa E uma E uma E uma E uma Uma rena Fêmea O que você mata primeiro? A rena Ó O É mesmo, a ursa já fiz os mil Eu ia falar Que no meu caso Eu mataria o urso Porque pra mim Tá mais difícil No teu caso Aquele defeito que você tem com A Indicaria Matei os dois Mas eu já peguei meu lince Eu tô feliz Já Pô, sai da caçada Ando do mil Você pegou um lince? É claro Mas que isso, hein, papai Lince de fêmea, pô Eu também Estrela, é esse merda Ih, é só que brabo Nem espotei Pra não ter o azar Ah, eu comecei a espotar Eu comecei a espotar O cachorro começou a querer chorar Falei, anda O chão tá dando estresse ali, pô É, já peguei Ela fugindo aqui Ela vo... Nada, voltou porque Chegou no final do mapa É, agora parece normal Boa Eu nunca espotei um bicho desse 250 bats com scout O scout é o pretão, né? É, o Elite Delivery É, Elite o nome? Não é, né? Elite É isso Eu gosto dele porque Ele vai as 10 balas dele No pente já Não tem choro Passarinho por aqui Pois é, eu já comprei o de 5 Porque não tem esse magazine Estendido Eu acho feio É, você falou pra mim Olha que bonitão Vai lá cachorro Acho alguma coisa pro pai Você vai até tirar uma foto Olha, segundo lince É, diz um negócio pra mim Elite, esse lince seu É do cinza ou do pardo? Brancão É, é o cinza Eu acho muito mais bonito Mano Mano Eu vou fazer um bagulho assim Que é meio aveadado Mas Ixi Meio que tava pondo essa porra de cinza No pescoço do personagem Vou pôr no pescoço do cachorro Escoltinha é braba, pai Escoltinha é a melhor arma do The Hunter Não Melhor arma do The Hunter Na atualidade Essa daí eu diria que é mais completa Eu vou começar a jogar com ela agora E vou levar a beardshot E a munição dela Vou caçar nos mapas Tipo o ITRM Comprei aquela luneta Que dá 62 mil zoom Ela é boa É a segunda maior Dá pouco zoom O trem, Marco Você já assistiu um filme antigo De comédia O Marco deve ter assistido O Itatio não Que se chama Corra que a polícia vem aí Dois e meio Eu acho que eu assisti Tem uma cena, cara Que eles vão numa troca de tiro E um deles lá Sacam a pistola do bolso E vai mirar Aí ele puxa um ferro De trás da pistola E faz tipo uma coronha Que encosta no ombro dele Aí ele bota um silenciador gigante Na pistola No silenciador Ele encaixa uma luneta Aí muda de cena A hora que volta Ele já botou outro cano Na pistola E aí ele continua equipando A pistola Sem dar um tiro Mano, a hora que o bichão Vai atirar Ele já tinha transformado A pistola Num daqueles canhão Antitanque Tá ligado? Muito engraçado, cara Sabe, Luiz Seja bem-vindo Você é? É o cara de todos Não, mano Não, mano Pra iniciante É scout também, tio É Pra iniciante Pra véio Pra Olha Scout Nossa Na realidade Eu sei que a 300 É uma arma Muito, muito, muito Muito, muito Boa Mas eu não gosto De arma single shot Então eu nem uso, mano Eu gosto É isso Eu gosto de atirar com arma De um bicho Correndo Eu gosto de passar raiva Rastreando o bicho Que acertou nas canelas Eu sei que eu gosto Eu gosto de ver um bando De javali Matar um parado E machucar quatro Só pra ter dor de cabeça Caralho Caralho Todo mundo vai comprar 300 Melhor Que eu vou pra gun Melhor Eu tenho um cara Que gosta de atirar Até o bicho cair Quando cai Não pode de tirar Eu saio na munição Então com 30 balas E termino com 15 abates Não, 15 é muito ainda 10 abates E tem que parar Uma caçada Porque acabou as balas A questão é o seguinte Se você tá falando isso Com arma Eu tenho muita bala Se o cara atirar Com um tiro maldado Com a 300 Você vai passar mais raiva ainda Porque não vai conseguir Dar o segundo Cassio Miller Vai ter história hoje Sempre tem, né, mano Daqui a pouco Eu saio com algum aí Você apanhou pro anão, pô Eu nunca apanhei de um anão, amigão Pra falar a verdade Eu nunca tive contato Com um anão Na minha vida Pô, aí Já tá disfarçando o bagulho aí Não tô, porra Anões Tem uns vídeos que eu vejo Volta e meia De um No Facebook De um anão Dançando numa rave, cara Caralho, mano Eu tenho certeza Que aquele anão É o Mario Hora de caçar passarinho Agora já pode tirar As balas pra matar lins Pô, já pegou dois no mapa Acabou Acabou Não tem mais lins Se o Marco matar um terceiro A gente pode tentar Inscrever essa sala No Guinness Book Tá chegando na região Acho que dá O ver se perde o bom imagem Deixa eu pensar Em alguma história Aqui enquanto a gente Eu contei esses dias atrás Do dia que eu fui voltar Da escola e não deu tempo Eu me caguei, né Contei Eu não falo as histórias Tá acabando as histórias Tá acabando Tem que viver mais Viver novas histórias Deixa eu ver Nossa, eu liguei o bagulho Do chamar de lins Dei um chamadinho E depois trocou Pro grunido Eu tomei um susto Dá aquele Parece um gato Moer no outro gato Na verdade é um gato Moer no outro gato Ah não, mano Ah não, não Olha os anão Olha o quanto passarinho Tô longe pra atirar Cara, você subiu o volume Aqui que tá Muito baixo Tinha uma música Me mordendo os cacanhas Obrigado, Júlio Cesar Obrigado mesmo A gente tenta fazer Um negócio bacana Falha miseravelmente Mas a gente tenta O que importa A intenção, né Sim Vou fazer uma pergunta Pra vocês Vocês gostam de ver Matar passarinho No chão Ou em voo? Matam no chão O resto Mas tem um só Então matam voando Dá um tiro No rabo dele Pra ele voar E depois pega o voando Eu vou Quebra as alas Ele foi naquele voado Mas vai quebra as alas Faz que nem a bola de vôlei na educação física Joga e bicuda, né? Aquilo é professora V Fodeu Pior, né? Toda escola é assim Ó, o bicho foi engolido Ah, deixa eu contar um negócio pra vocês Da minha escola A minha professora de educação física Da quinta ou oitava série Chamava Eujane Eujane A gente sempre falava Ela sempre falava Que o nome dela era Eujane Alguém sempre dizia Min Tarzan Entendeu a referência? Acho que não Mas é muito boa Na época Na época parecia mais engraçado Porque a galera A galera nem sabe Quem foi Tarzan Rapaz Temos a Jan Perdeu Eu gostava daquele filme Daquele Tarzanzão Que tem um grito muito louco E o bichão tinha um É, aqueles antigão O bichão tinha uma chita Um leão Cara, o cara era o próprio domador de circo Mas não é aquele que caçava, né? Qual? Tem um Tarzan Que matava Eu usava um arco E matava os bichos Pra comer É uns poucos que eu vi Esse eu nunca vi, não, mano É dos antigos O desenho do Tarzan lá Eu gostava também O bom Tarzan Não achei nada É um filme Ah, assisti hoje No trampo Aquele A lenda de Tarzan, né? A lenda do Tarzan Ruim mesmo, Marco O boneco fica respirando Fica atrapalhando Na lente Me dando Porra, esse aqui me deu um leque Cadê meu dog? Opa, comando errado Comando errado É só você dar outro por cima Antes que ele saia correndo Então tu curva a mira pro outro lado Já que ele tá correndo pra um Tu curva a mira pro outro lado E dá o outro Opa, Atone Não pode ser Não pode ser, cara Eu vou ligar pro Guinness Eu tô premiado Acho que eu vou até expotar Que o bichão tá calmo Seu cão realmente tá te apontando Outro Lince? Tá na tela aí, ó Olha só, rapaz É muita alegria É muita alegria demais, rapaz Não pode ser Onde ele tava Não tá longe de tudo Salve, Diego Hunter Meu cachorro achou uma quantidade de galinhas Donão Fala, meu querido Quando eu tava aqui Dava pra levantar um avião De tão plano E você morreu Meu Deus do céu Eu não consegui marcar o Lince A hora que eu puxei o binóculo E comecei a correr pra frente Pra marcar ele Olha, lembrei Tudo bem, né? Tô sempre com o kit aqui Aí lembrou Que tá sem kit Por isso que eu sempre carrego o kit Tá Ainda mais que é meu down Tá, tá Eu sei pra onde eu tava virado Então eu sei mais ou menos Deu mate Ah, mas eu não posso ir na barraca Porque eu não tenho kit de acampamento Nossa, mano Vai ter que ir na canela, tio É um Lince, pô É, não Vai ficar duas horas aqui Agora eu vou pegar kit Vou jogar munição Eu falo do que for Vai jogar o famoso safe do safe Eu vou fazer uma Vou gravar uns vídeos pro canal Pra essa semana vai sair o primeiro Onde o nome da minha série Eu faço uma série com nome legal Tipo as Operação da Polícia Federal Essa série minha vai chamar O Canil do Tonhão Onde eu vou falar um pouco Sobre meus três cachorros Meu Deus do céu Como é que Tive tanta sorte Tanta azar Ah, cara Você acha que a gente Ia derrubar três Lince Na mesma sala E sair impune? Cara, mas É que eu fiquei tão feliz Na hora que eu nem Descontei as variáveis O bichão já tava no chão Ele foi olhando Lá na frente Esqueceu que tinha a ladeira Entre ele e o Lince Não, mas não Não era a ladeira grande Eu só matei o bichão no peito E parti pro abraço Já tá vindo agazaiar O bichão Ah, achei Eu vou achar outro Daqui pra lá Eu acho outro Mas aquela área É boa mesmo, mano Só tinha Lince Da golpe As duas coisas Que o bichão O cachorro Foi atrás Foi os dois Passar correndo Aqui lá do mar Carqueiro Vai espontar a renda Que eu espontei aqui, hein Uai, como que não espanta Uma renda já espantada Me explica, amigão Deu, mano Ainda tô pensando Na história Que eu vou contar Nessa live Ainda não veio Na cabeça Caramba, mano Uma larga história Rapaz Hoje Tava com o pai Tava batendo Na rede Peguei Uma traída Grande Uma deu 2.900 Uma daqui 2.200 História Pescador E agora Nunca tinha visto Traída do tamanho Pense na cavala Ela bateu Na rede Tava fazendo rastão Falei, ah, vou grudar Se perfeito Grudei pro rabo Falei, vai arrolir Isso o rabo A hora que eu juntei A bicha Viu na traída Se eu soubesse Que a jogada Não tinha pegado Não Se der uma dentada O dedo Já era O dedo Vai com um gravetinho Pô É Eu chacar Um gravetinho Quando fisgar Puxa Ô, Marco Desculpa A patroa Tinha me convidado Aqui pra Pra me compartilhar Um assunto O que que você dizia Sobre a sua pescada De traída Hoje? Hoje eu fui pescar Com o pai Caçaí uma traída Caçaí uma traída De 2.900 Ou 2.200 Mas você foi pescar Onde com ele? No açude Aqui Ele começou assim Ele viu uma carpa Brito no açude E foi pescar Aí caçou a carpa Foi trazendo Trazendo Aí chegou na beira Ela começou A se coisar Ele ficou medo Deu uma punhola Lá na carpa Só que a carpa escapou Daí falou assim Agora vai morrer Uma carpa grande Quase 6kg Aí juntamos Traí Fum bater A baterração Vamos pegar Peguei meu atraído 2.900 Na primeira Peguei meu atraído 2.200 Peguei mais noite Lá por 2.200 E na última Passaram Vamos passar mais uma vez Se não pegar Vamos pegar na mão A última Cassei uma carpa Ferida Ou tal Acho que peguei uns 15kg de peixe Pegaram a ferida ainda Eu queria fazer uma pergunta Ô Diego Hunter Você pegou o euro asiático Ou o bobcat Porque o bobby johnson Já matei uns 10kg de peixe Mas se tu tiver batido O euro Aqui eu só falo Duas palavrinhas Parabéns Eu estou abrindo um ticket Aqui no fórum Para denunciar Deixa eu Deixa eu responder A pergunta que fizeram Para mim Qual animal que eu mais Gosto de caçar Eu gosto muito De caça menor Pato Ganso Lagopode Cueio Gosto das porra Tudo O que dá para levar O cachorro Eu gosto Marco Qual o seu animal preferido Cara Ultimamente Macaco Certeza Macaco Vitati Qual o seu animal preferido Acho que o meu animal preferido É porco É o que é meu preferido Padrão Mas Não sei se Na região de povo Tem isso Mas aqui em Minas Agora está na época chuvosa Então está no fiozinho Bonzinho De caçar Dá vontade de caçar de ar Eu estou caçando muito coiote Ah legal Cara Ó eu já sei que história Vou contar hoje na live Essa história é boa Mas não é minha Viu É da Mai Mili vai apanhar hoje ainda Eu pedi permissão Talvez eu apanhe Pelo jeito que eu vou contar Mas Pelo menos eu estou autorizado A contar a história Quando a Maiara estudava Ela tinha Quatro amigos Três na verdade Contei uma mais Era duas meninas Duas meninas Eu vou citar nomes Kelly Lisandra E um menino Chamado Thiago E segundo o que a Maiara Me disse Esse menino Era muito atentado Muito atentado O moleque Não dava sossego Para ninguém Cara Ninguém Aí a Maiara Estava contando Que Você tem uma noção Uma vez Elas combinaram As três De matar aula Porque a escola Que a Maiara Estudava aqui Era em tempo integral E deve ser um porre Passar o dia inteiro Na escola Só que o pessoal Estudava o ginásio E ia embora mais cedo Então qual que era o plano Era sair misturado Com a galera do ginásio E Só que sair sem bolsa E a bolsa Esse amigo dela O Thiago Ia jogar para elas De volta Para fora Só que aconteceu Na hora que as espertonas Estavam para sair O inspetor viu E no que ele viu Ele mandou elas Voltar para dentro Só que o menino Jogava as bolsas Para fora Elas devolviam as bolsas E ele jogava Tipo Eles ficavam jogando a bolsa Por cima do muro Aí não teve jeito Elas tiveram que pegar as bolsas E entrar para a escola Mas para resumir A Maiara me disse Que esse menino Era tentado demais E dava muito trabalho E um dia Para trollar ele Elas tiveram a brilhante ideia De esconder a chave dele A chave do portão de casa Esconderam a chave do cara E ele pegou E ficou sem a chave Só que as tanças Esqueceram que a chave Estava com elas E levaram a chave embora E só que assim Elas ficaram com medo De contar que levaram a chave Embora E com medo da retaliação E começaram a discutir Entre as três O que elas iam fazer Com aquela chave Já que elas tinham Levado a chave do cara Embora Vocês botam a fé Que elas deram a ideia De jogar a chave Dentro do rio lençóis Elas jogaram a chave Do cara fora Com medo de retaliação No outro dia Quando elas chegaram Na escola Ele contou Que ele perdeu A chave dele Ficou sentado Em frente O portão Da casa dele Até As seis Horas da tarde Até ele lembrar Que tinha uma chave Escondida embaixo do tapete Ou na janela Uma coisa assim Mas o cara realmente Achou que tinha perdido A chave Até hoje Ele não sabe Ele não sabe O fim Que deu a chave dele Eu tenho muita vontade De contar pra ele O que a Mayara fez Com a chave dele Que ideia brilhante Brilhante Cara Brilhante Que genialidade Mano Era só devolver Falar que achou Mas não Elas jogaram a chave No cara do rio Essas aí Mata a cobra E escondiu Pau Certamente Mas a Mayara Em defesa dela Ela sempre diz Que ela ficou com medo Da retaliação Porque o cara Era brabo Corso ou lagopod? Lagopod Opa Uma oportunidade boa Aqui Vamos fazer um 2 Com um tiro Aqui Um 2 Com um tiro E Nossa Quanto Caralho Mano Quantos Caralho Ela matou Uma renda Bonita Nunca pulou Salve Bacu Hunter Gosto de caçar Saracura Famosa Saracura Três pote Tem muito No brejo Só canela Também Né Carne Saborosa Rapaz Nunca comi Mano É uma carne Boa Carna É uma carne Minha firme Sabe É muito Saborosa Antigamente Matei Muito Saracura Marco Se matava Ela ficou Um Cristilingue Ela No laço No tiro No paulada No tapa No tapa Não Pensando Bichão Pulava Com o Considente É o próprio John Rambo Matei No arco Você já Matou no arco Que top É em voo Não Essa não Tá boa Não Tá escondindo Na moita Mas hoje em dia Falar a verdade Aqui na região Não vale a pena Matar Não Que tão Porra Que O povo parou De plantar Né Ontem Não planta Lavoura Não aumenta Mais Você vê Uma meia dúzia Cantando Mas É raro Antigamente Era praga Sabe que é praga Você vê Chegar na roça Que você plantava Assim Você vê Dez Quinze Vinte Saíram correndo No meio da roça Na plantada Na beira do rio Sabe Aí você vê Aquele bando Parece que é galinha Parando Pra saber Você plantava milho Na beira do rio Arrancava tudo Pegava Pegava E não acabava Porque tinha Muito que comer Agora Agora Hoje em dia Não planta mais Aí Não tem alimentação Não aumenta Mais Eu tenho Uma definição Meia de estranha Porque a galinha Aqui Já não demora Tem um cara Ali Que Toda quinta e sábado Ele alimenta As galinhas Ele mata um porcão E alimenta As bichinhas Como assim Mas é aquele Bando assim De 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 Aquela espécie Lá Acho que é Mais Comum Aquela espécie Lá Que é Meio Com o pescoço Meio pelado É Preto Assim Urubu É Pô Poxa Eu não sei Também Mas alimenta Elas Lá O Bichinha Vida Em Árbos A galinha Meio Diferente As galinhas Dele Meu pai Falou que uma vez Quando ele era Criança Eles deram Uma pelotada De sling No urubu Aí quebraram A asa Do urubu Aí deram Um nome Que pra época Era normal Mas hoje em dia Seria levado Pro lado ruim Deram o nome Do urubu De afrodescendente Maldade do caralho Né Aí Meu pai Falou que eles Criavam urubu Dentro de um Chiqueiro de porco Todo dia Eles brincavam Com urubu E ficavam fedendo Carniça Aí um deles Foram testar Se o urubu Já voltava Voar O urubu Voou E foi embora Ficaram sem Urubu De estimação Deles Que engraçado Hoje eu vi O urubu Com uma pata só Mano Aqui Onde eu moro No interior Não Mas lá em São Paulo Mano Pensa numa situação Curiosa Sabe essas pombas De rodoviária Mano As pombas lá Não tem dedo Mano Ela só tem O cotoco Do pé Cara Não sei Quanto é Acho que é Lepra As pombas Doença de DNA Não tem dedo Ela tem só o cotoquinho Eu não sei Como é que ela Ascenda no fio Cara É Muita doença E também Genética de DNA Quentura Do coisa Também Coisa quente Queima Cai o pé Rapaz Eu estou Estou em choque Com o linch Que eu acabei de errar Três tiros na corda O bicho que eu acho Mais chato De acertar Na corrida É um mula Quando ele sai Naquele pulinho Dele Você já viu Um vídeo Do Tim Marco Que ele vai Caçar mula E toda vez Que ele vai Chegando perto De um mula O mula Levanta E sai Naquela Puleira Doida Deles Uhum Mas nada Escapa Do Tim Né Eu vi Em um vídeo Da que ele foi Batar o Coyote Pegou uma Frechada Uma coisa Quebrou a perna Quando ele Voltou Lá Achou o Coyote Que ele tinha Acertado E matou E provavelmente Deve ser o mesmo Que a cura Era igual A pata Quebrada Era a mesma Só que não Tava a pata Quebrada Mas tava Sem a pata Não O chão Rueu Né Passou fome Comeu a pata Acertou Bem Cheia Daí Deve ter Quebrado O osso Daí Que o tempo Ela cai Eu já vi Um vídeo Sensacional Do Tim Uma vez Que ele tá Caçando Uns montaingote Ele tá Num lugar Mais alto Tipo no alto De um barranco De pedra E os dois Montaingote Tá embaixo Do barranco Tipo Coisa de Cinco metros Dele Mais né Oito metros E aí o cara Avisa pra ele Que tá embaixo E a hora Que ele vai Olhar Os montaingote Corre dele Pois ele Vai indo Pois ele Mira E pega Um montaingote Na corrida Com o arco Mesmo que ele Use um arco Moderno Ele não Usa mira Ele mata Pomba Em voo Com o arco Pomba Para Cheio Rodolfo Dinossauro Cara Toda vez Que eu tenho A oportunidade De fazer um Dois Com o tiro Eu não Perdoo Não Dois Com o tiro É bom Demais Se pudesse Tacar Uma Na cabeça Do um Ainda Que eu Estivesse Voando Para Pegar Mais Acabar Aquela Se tivesse Como Dar uma Rebeteada Em voo Aqui Era Nois Imagina Tu Dá os 2x Joga O cano Dela Tipo Dá Um Flip Com o Cano Dela Já Pega Pelos Canos E dá Cacoronha Na cabeça Do O Do 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 Qual Seu Maior Animal Já Caçado De Score Será Que ele Tá Falando Eu Tenho Alguns Bem Significativos Mas Na Minha Cabeça Vem Dois Um Black Tail De 196 Isso Mesmo E Um Banteng De 173 Gigantesco O Maior É O Coyote Ah Mas Rapaz Já Peguei um Calda Barca De Trinta Viu Eu Peguei um elk de 12 Uma vez eu peguei uma fêmea de 44 kg de calda branca Pensa num veado bonito Brincadeira Eu peguei um elk baixo de 500 kg de 12 pontos Eu não lembro 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 Ah, eu lembro sim, provavelmente foi um mula de 240 Você já pegou um mula de 240 ou ele tá aqui? Não, não foi 236 Isso Nossa, mano, é grande mesmo, cara Foi contigo, porra Aquele dia que tu pegou um grande também Ah, é mesmo, porra Desculpa a minha memória, cara Provavelmente foi isso Calda branca nunca peguei grande Eu amo o casal aglopode, mano Calda branca eu peguei um bom de 190 e 4, né? Ah, se contar não típico, eu já peguei um calda branca bem grande Normal, né? Não típico, uma vez o mula pegou um mula O Dani pegou um mula de 400 e ela vai burlada, cara O mula pegou um mula O mula pegou um mula O mula pegou um Dani Eu não deixava não, viu, Dani Se o Dani assistisse a live O bom da 16 é que ela espanta pouco, mano Mas o ruim da 16 é que ela é a 16 Ela é ruim? Bora aí O único parente bom que ela tem é a Darro E aí pesa um... E o único que eu quero que ela é igual é que o cano é longo Fora aí, você tá usando não é igual a nada, pai Põe Ui, rapaz, eu lembrei onde eu deixei meu link Você tem esquecido do gatão já? Não, é porque, tipo, eu vi o local de onde eu bati, tipo, do outro lado da montanha E vi o lugar certinho onde eu tinha deitado, lá onde eu caí Você vai cair de novo Ah, mas agora tem kit, pô Agora tem o que eu vou me joelhar aqui, pô Nossa, saiu pulando de ponta só pra ver, ué Nossa, eu vi aquela galera que saia caçar a lagoa, é... Ibex E os caras, nossa, mano Os bichão mergulhavam de cabeça naquelas quedas, cara Pra não perder os Ibex É, eu vi o bicho de roscado, não dá pra chegar Fala aí, tem roscado pra chegar O último que eu... O último que eu fui caçar lá E eu... Um nervo Bicho, pô Eu preguei barra, matei, só por sacanagem, porque... E já me burrou, só corri pro lado errado? Viu Mas você sabia que se ele estiver descendo E ele enroscar naquelas pedras, não pode ser uma pedra muito grande Se você fizer uma viagem rápida pra longe E depois voltar, ele desbuga, né? Aham Mas ele tava... Morreu depois de um pico daqui, né Ele caiu lá na baixada E dá Improximos Opa, quem usou o cachorro aí? Será que essa raça de cachorro, o German Pointer Ele tem um rabo pequenininho assim mesmo? Ou os caras que cortam? O que é que corta, né? Por que que será que os caras fazem esse negócio de cortar rabo de cachorro, mano? Tá batendo no mato E eu tô lançando o rabinho Dá menos equilíbrio Deixar a ponta a milho Vai trabalhar o tiro E já com o rabo pra cima A tia arranca o rabo do cachorro no tiro Nossa, cara Teve um tio meu uma vez Que cavucando um buraco atrás de um tatu Arrancou o focinho do cachorro dele, cara Ficou a enxada, cara Caramba, o lagual podia que voou pegando cover da árvore, cara Esse é bom Pescando, o Marco podia fazer um vídeo pescando, meu irmão Eu sou um pescador muito ruim, cara Deixa eu pescar um pouco E tinha até 2030% Você gosta de pescar, Littati? Eu nunca te fiz essa pergunta Eu gosto, mas sou como o tio Ruim? Sou contaminão, né? Eu caso, eu gosto da mesma A minha mãe pesca muito bem, cara O meu pai fala que se não levar minha mãe a pescar Não dá pra pagar gasolina Sortuda Sortuda Uma vez minha mãe pegou um pacu mó grande Mó grande não Dava uns 2kg Num rio O peixe maior que eu peguei foi um pacu Um pacu de 3kg É, num rio com uma vara de bambu, né? Aí minha mãe pegou Eu fui na hora pequenininha Ela falou assim Vai lá e chama teu pai Fala que a mãe pegou uma piranha Mó grandona aqui Aí fui lá e falou assim Pai, a mãe pegou uma piranhona Bem grandona lá Aí meu pai falou assim Piranha grande? Eu fiz o tamanho com a mão, né? Aí ele não acreditou Foi lá ver Era um pacu Aí meu pai perguntou Minha mãe Como que você tirou esse pacu Com essa varinha de bambu aí? Aí minha mãe falou assim Eu puxava Ele puxava Eu puxava Ele puxava Eu enjoei Puxei forte Ele saiu Mano, nesse dia Minha mãe tava com muita sorte Porque ela pegou Esse pacu grande Pegou um monte de peixe E depois No fimzinho da pescaria Ela pescou uma linha E quando a gente foi puxar a linha Tinha um peixe na linha, cara Aí sim Ela nem queria E sabe qual que é a parte Mais engraçada da história? Sabe que rio Que a gente pescava Quando era criança? No Tietê, mano No Tietê tem peixe grande, cara Você vai passar a reportagem Os caras pegaram o carro Põe mais de 60kg no Tietê? Sim E as caras pra chinês, né? O Tietê aqui pro interior É limpo, mano Se um dia der certo Se bem que é muito difícil Sei lá E dar sorte de pescar agora, Marco Mas se um dia der certo Você vir pra cá Que coisa Dá um pulo lá no Tietê Pra você ver O riozão é bonito, cara Vim num rio grande, cara Grande mesmo Nossa Falei pro Paco Hoje eu ainda peguei um Paco Que a gente fazia tempo Não pegava Na chave de cotoco Porque a traia comeu o rabo dele Agora ele ficou redondo Ele parece que Ah, ele é redondo Deve estar com uns Uns 3, 4kg Porém Mas daí Aquela barbatana de baixo Cresceu pra trás Ele nada Não acaba batando de baixo Da barriga Ele não tem rabo Esse bicho merecia estar exposto No museu E fica certinho O sinal da cicatriz Onde quer atrair o mordeu Só que Como ele não cresce pra trás Então ele não tem potência De crescer Ele só cresce a par da cabeça Terrorista Games Cara, eu também acho Desnecessário cortar o rabo Do dog Rabo, a orelha Acho crueldade, mano O saco até é útil, né Pra evitar que Saia Armentando por aí Meu pai foi pros cara Em Santa Isabel E pegou num molinete Um Um baú Garcia E uma vara top Como assim Seu pai pegou Com um molinete Um baú E uma vara Acho que o máximo De coisa aleatória Que eu já peguei Foi uma bota Parece coisa de filme, né Meu pai já deu sorte De pegar uma traíra Sem isca Na Na Porque meu tio Tava com a vara Tá ligado Sim Olha Bichinho bonito E Tava pescando Bastante Tava pescando bem Aí meu pai Ficou com raiva E falou que Que não tava pescando Mal por causa da vara E foi tomar dela Eles entraram numa guerra Pela vara E ficou chacoalhando Com as ordens d'água Quando meu pai arrancou Pra fora da Mãe do meu tio E veio a traíra Junto A traívinha até bonita O meu pai Uma vez Ai que dó Meu pai gosta de pescar E a gente foi passar Um final de semana No sítio do meu tio E de sábado pra domingo O meu tio não gosta de pescar Mas o meu tio Convidou meu pai Pra pescar Numa lagoa nova Que ele tinha achado No meio do mato E tal E meu pai Falou assim Vamos Ficou animado Quando ele chegou Lá pra pescar Eles Começaram Pegaram os lambarezinhos E meu pai Botou a primeira vara Na cara Ele pegou uma traíra Muito bonita Tem até foto Do meu pai Com ela No facebook Com uma cara de feliz Aí cara Ele pegou Aquela trairona Grande Bonita E era comecinho De noite Aí ele pegou E pra ser educado Ele falou assim Ô cumpade Já pegamos uma granona Aqui Se o senhor quiser ir embora É só falar Aí meu tio pegou E falou assim Então tá bom Vai rolar as varas aqui Acabou A alegria Acabou Isso aí que dá Ser educado Bonitinho É do Vermeir Não Brancão Mas ainda Hoje o senhor É difícil de achar Vou pegar Meu outro agora Vai cachorro Não achei nada Aqui não Cadê Vem cá Mostra pra mim Onde está Esse passarinho Cadê O passarinho Minha Olha que história De caçador De pescador Esse peixe É o próprio Filho do Loki Meu vô Antônio Disse que uma vez Ele pegou um peixe Que salvou ele De cair numa Numa cachoeira O peixe Puxou o barco E o rio acima Por aí você tira E uma vez Ele também Disse que pegou Um peixe Tão grande Do açude Que quando Ele tirou O peixe Baixou Um palmo D'água É que era a história Do cara Ele que fez Gão de peixe Bixit Bixit Tinha um peixe Muito grande Falar assim O cara Chegou Acendeu Um cigarro Escolhou A linha Bem forte E jogou Na água Catou o peixe Foi arrastando O cara Pelo fundo Do rio Aí o cara Pegou o bote Foi acompanhando O cara Subiu 5km Do rio Acima Chegando lá Em cima Ele botou A cabeça Para cima Para respirar E o companheiro Detrás Eu já estava Ah Vim seguindo A fumaça O cigarro Que merda Cara O cara Era uma locomotiva Era uma Maria fumaça O cara Tava do fundo O rio E ele Segura A fumaça O cigarro O cara É bom 5km Para 5km Foi botar a cabeça Para respirar Ah O peixe Estava puxando Ele por baixo D'água Puta Que pariu Mano Cara Como tem Lagopode Por aqui Mano É bom Que você vai Espantando Os lins Tipo Né Acá É É Que isso existe Essa Essa foi a caçada Que eu matei Mais lins E aí Que eu tenho Na vida toda Minha Eu tenho Uns 3 lins A batida Mato 2 hoje E o primeiro Já faz um tempinho Já errei Alguns bons Lins Eu lembro Eu lembro Um dia Que você errou Um lins Pistolou E quitou E foi jogar CS Ao meu ver O melhor lugar Que caçar lins É no meu barril mágico Eu matei 5 lins Eu matei 7 lins Até hoje 5 que eu matei No meu barril mágico Isso aí você tá pondo Outra coisa Dentro do barril No outro 2 eu matei Na realidade A gente põe Milho no barril Né O Marco Pega os lins Porque os lins Vai pegar os ratos Que vai comer O milho do barril É Isso aí Na golfe Parece que no barril Começa a juntar Os lagolpudzinhos Lá nele Do barril O barril Tá lá onde Tá lá onde O lagolfe Passei por lá Não vi nada Vai ser Corre alguma coisa Aí Tony Não Só subi Aí pro meu campo Por que Subiu o rastro Aqui Não colhi nada O Marco colheu Não Asso do que Não sei Não deu pra ver Só que tava Tava na minha frente E do nada Puff Sumiu Vai chegar O que tinha Colho Você começa a jogar E começa a sumir Os rastros Chega perto Eu tô não Eu vou atirar Tem um urso Muito grande Tá bom mano Vontade Muito grande Muito grande De vista Não Prega fogo Aí Ah Tá lá De bunda Vai lhe tomar Um tiro Ah Porra Morreu Vai atirar na bunda De carro Mas tô tranquilo Essa é a invenção Dos alemães Que eu conheço Isso aí E o Panzer Né Nem próprio Existe O Panzer Nem tanto Mas Na época Da segunda guerra Mundial Ali O tanque Leopard Lá Era três vezes Mais rápido Que qualquer Tanque Né Cara A invenção Do terceiro eixo No tanque É Leopard Só que Os bichos Inventou Um tanque De três eixos E Parou A guerra No terceiro Viu Como eu Falar pra você O Leopard E tal Era rápido E tal Pra Pra O estilo de guerra Dezlar Ideal Mas o Você já assistiu Um filme chamado Fury Coração de Coração de Aço Não É um filme Que conta a história Dos tanques Da segunda guerra Os cara Cagava de medo Quando batia de frente Com um Panzer Mano O bicho Era full blindado Ali Tati É complicado Né Era complicado Pra você ter uma noção Eles tem uma parte Que eles trombam Um Panzer O Panzer Quase ganha Um clutch De 3x1 Será que eu sou Em varanda Porra O bicho é brabo Imagina Três terroristas De PP Bizon Tendo que tomar O bombeado Dois pela varanda Um pelo fundo E um alpe Na nilba Era mais ou menos Essa situação O Panzer Tava onde O Panzer Era o nilba De Alpe Não Pra ficar mais justo Tava vindo Os 3 fundos Não tinha ninguém Varanda Teve um Amigão Que eu não li o nome Porque passou o nome Rápido Mas ele comentou Que se é bom Levar dois cachorros Numa caça Eu concordo Em partes Se tu tiver caçando A ave Aí tu leva O que aponta E o que busca Se tu for levar O de raça De sangue Lá Um cachorro Já tu vai te Passar raiva Aquela é certeza O apontador É o melhor que tem É que ele aponta A pata Em voo Hum Boa pergunta Ele aponta Lá com o apre Em voo De voo Já fiz o teste Basicamente Ele perde No caso Começa a andar A traga O bichão Não brotou Da minha frente Caramba Como tem Lá o apod Aqui Dois cachorros Numa caçada Cara Se for na situação Que ele tá Te disse Seria legal Fora dela Eu acho difícil Geralmente Você vai fazer Caçada específica Sim Então E esse lagopode É o meu preferido Dos três Do escocês O maior Mais fácil caçar Mais fácil caçar E o que mais tem É que não tem tramóia Pra conseguir matar Tem que sublinhar Caramba Eu vou caçar Mais um mission Esteve nessa caçada Caramba O oi veio Da perto Do meu coelho E correu Tristente Eu tava pra fora No trem Correu o oi O oi O oi O oi foi lá E voltou Caramba Não sabe nem Que foi Minha gente Sendo tristente Não Deixar no próprio Miranha Miranha Se agora Que você citou Miranha Qual é a doença Que o cigarro Dá mesmo Cingarro É curse Eu não consigo Pronunciar isso Diga-se de passagem Eu acho o Lucas Do inutilismo Um dos caras Mais doentes Que eu já vi Na minha vida Você já viu Um cara Que grava Com ele Chamado Matheus Canella Não Entendeu Nossa Mano Aquele cara Idiota Mas eu acho Que o Canella Dele é sobrenome Alô Eu não gosto Quando tá nevando Que começa a cair As folhas E mistura Com o bagulho Tu acha que ela Gol Pode ir voando Eu não gosto Quando tá nevando Porque Normalmente Ele dá uma baixada Nossa Eu peguei um lagopo De meia 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 Meu deus Meu deus Ame no Ame no Ame no Dorime Dorime Ame no É Era Minha dor Cura me Filho O nome O meu nome O meu nome no jogo É Tonhão Underline O Underline Tractor Qual motivo? Eu sou gordo Né mano É Trator Não há goio? É grande Reflita Por que Por que meu nome no jogo É Tonhão Trator Ah tá Por que Tonhão Trator Não sei mano Uma vez eu fui jogar CS Com um amigo meu E aí ele falou assim Eu vou botar Tonhão Trator No teu nick aqui Ele botou Achei legal Aí no The Hunter Eu já troquei de nick Uma 72 vezes A gente tava acabando Da opção É Mandar outra cartinha Lá pro The Hunter Pedir pra trocar de nome Eles dão uma conta nova Que essa aí vai boa Apesar que do jeito Que esse tá tão Pô Calma você de novo Do jeito que esse tá Tão Tão desleixado Que o The Hunter Agora é perigoso É dar Abrir uma opção Lá pra você É mesmo trocar de nome Mas tinha um app Que você podia trocar de nome Não lembro E aí galera Ô Dani Ih ô Eu tava falando mal de tu aí É percebi Tamo em live Dani Jogando The Hunter Agora eu peguei dois Como é que tá as coisas De drabio Rapaz Nossa cara Eu matei 25 lagópedes Nessa caçada Cara eu matei 25 lagópedes nessa caçada Cara eu vou descer lá embaixo Depois do menino Acho que sim Mais tarde eu vou lá com você Beleza Belecinha Valeu Daninho Falou Cara tem muito lagópede nesse lugar Mano Nem sabia que tinha lagópede aqui Cara Opa Opa Toda vez que eu ando um tantão assim E não vejo lagópede eu mando o cachorro apontar de novo só pra mim ver Onde ele tá Ah passei dele já Ah pra trocar o nick no The Hunter você tem que mandar um e-mail pros caras com... Pedindo Pedindo E pedindo pra trocar o nick Cinco opção de nick que você queira Sendo que A número 1 é a que você mais quer E a número 5 é a que você menos quer Entendeu? Porque aí se não der 1 ele vai pro 2 e assim vai Cinco opção Isso Isso Vê se não tem nada pejorativo E a última parte do processo de criação é Você tem que colocar um ID de pagamento Da sua Steam lá no e-mail pra validar Pra eles conferirem se você é o dono da conta mesmo Senão eu podia pegar a conta do Litat e mudar o nick pra Crotilde Adoraria Crotilde com R e K Crotilde agasaiada Pelo nick Vou começar a pensar nele agora Vou botar em segundo lá Quando eu for trocar o meu Ah O Kevin trocou o nick do The Hunter dele Se eu não me engano ele colocou o Gordo Mochila Mas a terceira opção de nick dele era hilária demais Cara Eu não lembro como é que era Mas era muito hilária Gordão Mochila né Gordão Mochila É Isso mesmo Famosa onça berranteira matador de serrejão né Desses 29 bichos que eu matei Só 3 não é lince né mano Não é lince Matei 26 lince carai Só 3 não é lagopo É não é lagopo ele tá certo Carai buguei mano Deixa eu mandar uma tela preta ali E olha que tem 16 gigas de memória hein É verdade Muito feliz por mais essa conquista graças a Deus Saímos com os 3 pontos de campo aí hoje Sim 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 Eu amo entrevista de jogador Felizmente a gente foi muito feliz né Treinador aí O professor Chama o técnico de professor Falou aqui lá pra nós E Eu acho que deu certo E se o time seguir tudo a calma A próxima nós ganha Aí vai falar com o cara que meteu 4 gols na partida né Chega no cara e fala assim Fulano e tal Fez 4 gols no jogo de hoje Como que você tá Ah feliz né Graças a Deus aí Conseguimos sair com o serviço Mano O cara meteu 4 gols e vai comemorar 3 Vai se foder rapaz O meu maior mula Foi um mula que o Marco me deu uma vez E deu 231 Ou 233 Não me lembro 37 37 Foi tudo isso Foi Caralho Deu quase 240 Qual o maior mula que ele já falou 237 Também E o seu Marco Deu 228 E qual o seu maior alce 237 Eu acho que o meu foi 229 Eu acho Se eu não me engano Tá exposto na casinha minha O meu raro mais bonito Foi um animal que eu nunca tinha visto Em lugar nenhum Foi o Calda Branca Melânica Calda Branca Melânica Difícil de ver Eu nunca peguei Calda Branca Melânica Um macho Peguei Eu peguei um Eu peguei uma raridade Que eu nem sabia que é a raridade Nem vi que a cor tinha mudado Que era do Paco Pegou um Bron Wibled Marco O famoso Creme Eu peguei uma fêmea Eu achei feio Na verdade Depois que você Está aqui o Sermiso É como se fosse um bicho Encardido Com as pontinhas Mas então O macho tem o pescoço verde Né mano Eu peguei um macho Eu peguei um macho De pato Pato real Essa semana Que era Era um pato preto americano Era preto Sem as manchas verdes No pescoço E com as pontas Da asa azul Mas era um pato real E a raridade é híbrido preto É o cruzamento Entre as duas espécies Né Famoso né É Ah eu vi o chalé No Call of the Wild De troféu Provavelmente vai ser Mais uma DLC Ah mano Na realidade Eu queria alguma coisa Clássico Mano Sei o que os caras Estão fazendo da vida Mano Os caras nem Põem um bordel Aqui Pô O louco Mano É caçador gosta Essas coisas Aí mesmo O bordel Os caras Faz bordado E o nome Tinha que ser Se que sabe Se que sabe Se quiser Essa semana Eu tirei minha barba Cara Fica uma puta cara De otário Mano Nossa Sou aquele tipo De pessoa Que se você olha Pra mim Sem barba Você pensa assim Vou passar esse tanso Aí pra trás No calor Vocês tem problema Com assadura Nas axilas Assadura não Assira não Procura Tem problema Com o calor Você gosta do frio? Bom demais Pô Qualquer aqui Do nordeste A Mayara gosta do frio Também É frio Pro vocês É 20 graus? Não Pode também não Aqui agora Tá batendo 12 Nós tá tranquilo ainda Então Ai ai Vocês já conhecem Um pouco do frio É porque Aqui é basicamente Igual o Saara Quando é calor É o calor do nordeste Aqui não bate 35 Mas quando veio o frio Chegou a bater 6 Eu já Uma vez na minha vida Eu trabalhei Numa geada Uma madrugada Que eu trabalhei Eu era torneiro mecânico E era uma quinta-feira E geou Não teve como trabalhar Era um frio muito grande Primeira vez que eu senti Na pele Uma temperatura Abaixo de zero E eu não tava Dentro de casa Embaixo das minhas cobertas Eu minto Aqui eu falei Que tá 12 Não Tá 19 Agora É bem perto Dos 24 Também A verdade A gente não conhece Logo ali Pô O que é diferença? É que aqui ainda não tá o frio Do frio Tá começando a chover agora É porque Esse aqui dá pra junho Festa junina Todo mundo acendendo fogueira Ah, nas festas junina Do seis aí Rola o famoso Rússio na molotov Lá? Rola Pior que rola Que é o capial mesmo Niga é louco Né, mano Tem outra brasa Pô Que depois que Termina a fogueira Espaiabrada E nem que tem que Passar andando Andando Só pode correr Não Mas passa andando Dizem que se passar andando Não queima Se tiver fé Não queima Acho que ele é É um pecado aí Fala verdade Os caboclo antigamente Era só descalço Que passavam Fazia fritar O cara Não tinha nada Ah, essa semana Tinha um raspado ali Tinha você Pra pôr na comida Eu vou matar mais um Nagopo de Vou viajar daqui Senão eu vou ficar matando Nagopo de a live inteira Vou caçar raposa Do ártico Não Daqui mesmo As vermelhas Você sabe que esse aqui Não é um mapa tão raposudo Já peguei a raposa grande Aqui Tu já peguei um macho De 10 Caralho Porra 10 kg É tamanho É quantidade É não É um mapa Que quando adicionaram Raposa Eles colocaram Que ia ser adicionada Uma pequena parcela Ah, tá bom De lagopo de jama Meu Deus Tem muito Aqui é costa Sim Se a cada mil cores Você quis tirar Você quis adicionar Sua linha Você ia ficar muito feliz Ia ter linha Pra caralho É chover linha Olha lá Bichão não é correndo ali Levar televisão De cachorro Um item Que eu acho essencial Pra caça de raposas Deu tal deba do gelo Congelado Mas é só mandar um e-mail Também Né Marco Eu quero ver O que derreter o gelo Que eu desgatar Esperar ficar verão Aqui Né Chegar o verão Lando lá Aí tem que esperar O aquecimento global Pra ter que O planeta tá derretendo Aí É que uns dois Grandiana Acaba Isso aí Quando o sol explodir Dois palitinhos Eles foram geladinhos GG Não precisa explodir Só uma mancha solar Acertar o presente Que eu derrete tudo Ah mas eu preferia Ver o sol explodir Imagina ver Uma estrela Virar uma supernova Se por acaso Se por acaso acontecer isso Vai ser o fim da galáxia Vai ser o fim da galáxia Vai ser o fim da galáxia Será que é um sistema Vai ser o fim da galáxia O fim da galáxia E o Goku tio Tá no setor Tá no setor Tá no setor Universo É essa não Seria o fim do sistema Solar e não da galáxia Galáxia é grande pra caralho A via lacta? O único planeta que vai ficar Acordar é de Júpiter Porque ele tem anéis? Não Porque Júpiter é um planeta Tão foda Pra morrer que nem bosta Assim Num país que nem a Terra E nem é Júpiter que tem anel É Saturno É Saturno Que tem o Anero Saturno é cheio de lua Né mano Vai grandão Trinta e sete satélites Parece Eu acho Caramba Você tem até um sinal bom Esse cara é sinal ludo Certamente Que lá Sky Não cai nunca O 3G lá é como? Não é 3G É 30G Esse aí só de Mega Né Mula de 230 Que legal É grande mesmo Falta só 10 pontos Pra ser o topo Mula vai ter 240 Ou 50? 40 Mas vai ter uns 244 Não vai? Igual o House Já vai expandido Ganha competição Mulho de 230 Ganha competição Em primeiro lugar Isso aí no dia é bom Porque Hoje um cara é bem animado Pegou uma raposa de 31 Se ante alguma coisa Veio outro Pegou uma raposa de 31 200 200 ou 400 Parece Pela raposa vai até 33 A minha foi de 31 500 A maior raposa Eu peguei uma raposa Muito grande Uma vez Não lembro quanto deu Não Mas foi que eu peguei Com o long E bobo Pra mostrar que eu sou brabo Duas horas atrás Do bichinho Não Ela chegou Eu chamei Ela chegou Furei ela Ela correu ferida E caiu Naquela época A ponta era mais Mais tança Não é Que hoje Ela era cheia A gente corre Ela olhava pra gente Pra correr Pra falar a verdade Pra você Se eu soubesse Que era tão grande Eu não tinha tirado De longbow Eu não arrisco Um animal grande Se fosse o lynx Albino mesmo Era tirado Que era assim que você tem Mas não derra o chão Corre não Caralho Tá chovendo bem Aqui Coisa bonita Tanto de tiro Vindo do céu Se quando era pequeno Começasse a chover Sem aquela chuvinha Fraquinha Mais grossa Se esse carro Entra pra cima Tentando desviar Da chuva Não É chuva fraquinha Mais grossa Aquela que é Uns pingão grandão Chua fraca sim Pouca água Caindo do céu Mas uns pingos Gros Cada pinga Daquele ali Se dividida Fazer oito pingos Menor Aquela que bate No chão Estrala Quando bate No telhado Parece que é granizo Já caiu Muito granizo Já tomei Já tomei Uma pedada De granizo Aqui esse tempo atrás Que vai chover De granizo O cara Tava de laranja Mata uma pessoa Não mata Mas a pessoa Tomar uma granizada Dessa faz ideia Destruindo Não A gente não tá Em grupo nenhum Acho que o Litati Tá Eu apareço lá As vezes O Foque é meu amigo O Foque O Litati Tem bastante amigo lá Tem o Foque Tem o Litati Tem o Foque É raro ultimamente Mas meu amigo Acho que eu vou matar Uma raposa Aqui mano Usar a tática milenar Da televisão De cachorro Eu vou abrir a foto Do cara Da menina Vou te mandar E dela Aproveitar E copiar E mandar No discord Do que? A foto Do mula Do cara Se for bonito mesmo Se for bem tiradinha A foto Dá até um presente Ah Aquele Esse presente é top Esse presente é qualquer um Que ganha não Eu abri aqui o whatsapp O app que é mais fácil Mas o presente que eu tô falando Não é aquele mesmo presente lá Que você e o matek Fica dividindo aqui Nos games aí Atualmente o presente é do gordo Foi meu até esses dias Ué cara Ficou bonito mesmo E o mais bonito É que o chifre ficou bem certinho Não ficou Que o chifre torto Um maior que o outro Tá bem Bem certinho Só que o bichão tava sem member Nossa Aí tirou foto só do veado Infelizmente Ah não Tava com o member Que ele tirou foto Do bichão caído Foi mal Eu não tinha visto A foto de baixo Nessa foto aí Ficou um pouquinho mais feio Né pô Ai cachorro Aí sim Olha o que eu atirar na renta É na frente Essa arma que tu atirou nele Foi a 300 Ou foi a 270 carbono Se foi a 300 Você já tirava Pelo menos 30 pontos Desse moça seu Mudei de 180 já Boa tarde Não desconta Ponto Se tá certo No tiro mal acertado Né Tá meu cachorro É mal ficado É achando que o bichão já tava chegando No Qual o nome do ser Vou ter que dar Falando em reina Marco O melhor animal do ar Que com certeza É o Rodolfo Ah mano O bichão faz tudo Ele avua Ele avua Ele anada Ele anda O bichão faz tudo É o bichão Tem que pegar e domar no passivo E ele fica voando Eu dá meio Eu dá meio O bom que o bichão Você dá um filé mignon Pra ele Já tá com fome Só que o chifre É nada igual Da reina Que ela Parece um viado vermelho E ele tem vida Pra caramba Né E o chifre Tem um bocado De folhinha Rodolfo é do É do Lunak Ele não tá aí não Rodolfo e o coelho da Páscoa também É um camuru Coelho da Páscoa é um camuru Ele tá perguntando Se ele merece o presente Littati Ah é Pera aí Como é que eu vou dar esse presente Pergunta do Dondelay Dondelay Tu é de onde Qual a sua nacionalidade My friendly Falando assim Porque vai que ele é gringo Ah mano Até o Japão Eu entrego Se você entrega Do Japão Daqui pra lá Dá pra entregar Daqui do Japão De lá pra cá Também Porque a distância é a mesma Mas o FIAT é maior De lá pra cá Daqui pra lá É E fora que é 3 meses Pra chegar Mandar de navio Até Curitiba Se passar em Curitiba Eu já era O que acontece em Curitiba Marco Você que já esteve Naquela terra Muitas vezes Não sei Curitiba Fica do lado da China Por causa disso O cara tá com o f*** Se eu Se encomendo Nossa mano O cara é de uma cidade Chamada Agudos Do sul do Paraná Tem uma cidade Chamada Agudos Vizinha da minha Aí ó Eu já entrega Por meio Tonis Mas não é a mesma Agudos Porque eu sou de São Paulo Mas é perto É o mesmo nome Nem importa Vai Manda o presente pra ele Eu mando no privado Depois Tá bom É que tem que Tem toda Por que que você fala Tem toda a burocracia Pra invés de presente Eu não sei por que meios É aquele que é Com duas sílabas Mas foi a 300 mesmo? É Eu acho que ficou Qual a arma que ela bateu Acho que foi a 300 Ele gosta da 300 Com a 300 Eu vim dar um Pacotão de De strung Tô brincando Ela não tem nem Pro conceito com a 300 Só não gosto dela Ela fala mal Ó meu amigo Foque aí Tá chovendo aqui dentro Ixi mano Parece que eu tomo banho Aqui eu estou vivo É o único dia que eu estou tomando Ô Juliano Cara Agora tá Agora tá complicado Até te responder Essa pergunta Porque Mexeram Nas permissões E nos members Antigamente Um member Que era 90 pau Você tinha tudo Por um ano Cara Agora tem uns members De 3 meses Mas não vem quase nada De item Além do member Além do member Você vai ter que mexer Com comprar arma Por fora Não sei cara Fala a verdade Se eu estou por fora De como é que está O CS aí Ô O The Hunter aí Nessa parte de Antigamente Eu lembro que com Você comprasse O member De 90 De 90 dias Mais 2 ou 3 mil Você comprava Um member E o pacote De chamador E uma arma Forte 45,70 Ou 340 E tava GG Cara Você caçava de tudo Mas hoje em dia Eu não sei dizer não Hoje em dia Tá Tchau Tchau Saiu Entendeu bastante, viu? Eu não vou dar presente pro Fock, porque até hoje eu tô com raiva dele que ele espantou meu Ibex 290 Tava lá o bichinho Albino lá pra me matar Ele foi correr lá no mapa e espantou o bichinho, agora o bichinho não tá vindo coxa Tudo mansinho o bichinho, pô Não sei o teu nome Johnson Quase Jefferson Você tava botando sela no Ibex e cavalcando que nem os anãos Não, pô, não tava nessa fase ainda, tava botando a bridge Casqueando os cascos, pô Tinha o bicho arrumado Ele era Albino com a pontinha do nariz vermelha Pô, era o Rudolph Os olhos azuis Era o dragão do Yu-Gi-Oh, pô Quando eu era criança eu tinha um porquinho da Índia branco dos olhos vermelhos Um bicho feio da porra Moldar no coração Ah, era feio mesmo Não, o dele era Kevin, pô Do meu porquinho da Índia? De Vex Ah Kevin Oreia Kevin Venha, né O que é vinho funkeiro Não O que é vinho funkeiro? Que canta funk Agora é cantador de funk Preconceito com o fã do animal Eu tenho certeza que o bicho não roscou um chifre em um da que as pedras Um dia eu vou lá Pegar um Pegar um Se pegar um Em Baxter 290 O chifre dele não O chifre dele na hora de você pôr na parede tem que pôr a cabeça virada Porque o chifre vai ficar quase inteiro pra dentro da parede, mano Não, mas nós tava pensando em entortar, né Virar pra frente? Fazer igual de... Fazer igual de carneiro... Carneiro selvagem Montar um de Dow Montar um de Dow Aproveitar que ela era branquinha e montar um de Dow Pô, então você pega e corta o chifre e cola ao contrário Eu poderia passar muito silicone, né Aí fica bacana, né Ficar um bom do carro pra frente Nem vou notar a diferença Olha, parei de caçar lagopo e parei de matar, olha Tu parou de caçar lagopo e o Lynch tá correndo todo de mim aqui, é doido Eu devo ir atrás, mas já cheguei perto da barraca de novo, né Só que quando eu vim pra cá, o primeiro bicho que o cachorro achou foi... não foi um Lynch não, foi uma coça Depois disso... Eu tô pensando em... E como trocar o nome dos cachorros? Cachorro acho que não, cara Seu cachorro eu dei suporte, né Esse aqui eu não ia trocar o nome Seu trocado é o que você escreveu errado Eu não escrevi nenhum errado Eu tenho o de suporte, o falente E esqueci o nome do outro, o outro é o que eu ia trocar o nome Eu nem lembro o nome do cachorro O nome do cachorro vai ser o outro O outro Ele vai chamar de dimancó, san rizel, calesterol, neovagina E... e adjacências Cabrui o carico O cachorro espantou as renas, tudo Ele vai dar o nome de Rolengo o cachorro Rolengo é um gazaiador Hoje, mano, eu vi uma banda de... de... anu A chave chega bonito Tem anu branco aí? Muito! Esse aqui é o anu, lá é o anu branco O Rolengo é um preto Se você falar anu, aqui é o anu branco Aqui tem o preto, né, pô É o Rolengo É anu, os dois são anu, mas, pra falar a verdade, é totalmente diferente, né O do branco e o do preto é... é dois passarinhos totalmente diferentes Tendo de corpo O rabo é parecido, mas o corpo é... o bico é diferente Por que que os negros chamam muito aqui de Rolengo? É o trinca-ferro, mano, eu sei porque que chamam os dois Eu nunca ouvi um trinca-ferro O famoso bicharro Rapaz, já peguei aquele bicho Ô bicho nervoso, cara A cada bicado tem a gente arrancar a lasca Tem um amigo do meu pai que tem um trinca-ferro, valeu uma nota, hein, mano Tá bom O bicho canta boi, quem fala que é o melhor cantado Poxa, é um alce dormindo ali Um alce tirando uma pestana, ó Não tô perguntando na coisa, não Ficou ele beleza? Te andam apestando? Apestando É, o cara aí do presente eu já decidi bem, ó Eu envio o presente pra tu, se tu mandar um e-mail lá pro TheHunter pedindo pra excluir a 300 do inventário Isso, porque não tem nada com a 300 Todas, todas, não, não tem preconceito, pô, acho que é difícil a pessoa que tem preconceito contra arma no jogo Eu tô totalmente a favor de quem joga a 300, inclusive Imagina se eu tivesse preconceito contra 300, então Só que eu dei que estou lá Rapaz Vou dar de presente a 243 pra época Novinha Não era 243, mas agora eu pensei a 243 no lugar da uma 300, tá valendo a pena, pô Quem não trocaria? Eu tive a chance de trocar minha 300 pra uma 243 na hora Eu tenho umas 10, 243 Pô, mas falando na real aqui Eu trocaria a minha 300 tranquilo se os caras me dessem a 243 de madeira naquela Ah, 10x? É Eu daria tranquilo a minha 300 nela Eu gosto da 243 nova Uma arma que eu acho que é muito boa Ah, a carbono tudo bem, mas a de madeira O que que eu diferenciado nessa posição que fizeram do Old Skin da arma É que antigamente ela parecia ser uma arma grande demais pelo calibro É Agora pra vocês verem pelo formato, devem ver que a minha é leve Mas a... Hoje ela é menor que a 223, pô A 300, a 270, elas tem um design de arma antiga, né? Não tão antiga, mas aqueles rifles de caça mais de... Daqueles caras mais velhos Não é um design moderno, né? A bichona parece a vassoura da Dona Clotilde, cara Pô, eu acho que o caixão tá seguindo um lince aqui, porque achei um rádio lince e ele tá... Se ele chora a cada 20 metros, é um lince Caramba, é um lince mesmo Não tá chorando, mas eu vi o lince, lince branco Mas não matou? Não deu tempo, olha que eu mirei e ele correu Só não deixar o caixão... O caixão tá seguindo o lince, ele tá seguindo outro bicho Ou é o lince mesmo, é como o lince correu, ele... Não, ele tinha passado o lince Chama ele, vai onde você pegou o lince, vai pegando os rastros do lince e manda ele seguir... Não sei que raio ele tá seguindo... Eu vi que coisa branca, parece que eu puxei o revólver pra atirar e o bicho escorreu... Só se for a turininha, mas acho que não vai lince que tá seguindo, porque ele não tá chorando... É, chamou que tá seguindo um roi... Um roi pra trás... Matei o dorminhoco Não vi eu, 300 lá pro cara O caixão não quer vir cara, ele tá seguindo o bicho, eu chamo pra vir, não vem, continua seguindo o bicho É uma corça que tá seguindo, é uma corça feia mesmo Rapaz, o caixão bugou cara, não quer vir Chama ele, não vem Chama ele, não vem Acho que eles esperavam algo mais pomposo Acho que eles esperavam que desse dinheiro pra eles Tipo, dois mil real Se não tivesse abate ele tem a 300, até que eu podia repensar, mas... Deixa eu ver quantas kills ele tem com a 300 Maravilha 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 ele falou que não tem ela CSI Minas se eu não tiver ela dou 4 conto pra ele que é o que eu tenho hoje aqui na minha Steam tem como dar dinheiro na Steam? tem, pô como é que faz? se ele tiver um item bem barato no ponto pra vender por 4 conto eu compro por 4 conto ah, é assim que eu sempre fiz também achei que ia como dar dinheiro não, já pedi pra vários ninguém que nunca quis me dar eu, assim, deduzi que é porque não tinha como eu acho que não tem como mesmo eu em 90 eu acho que não tem nada porque eu fiz um inteiro que tinha pra comprar member ah, deixa eu ver se tem como tem um cara na minha Steam que devia ganhar um parabéns pelo melhor nick que eu li hoje, cara o nick dele é de Snake igual em Smoke a cobra vai fumar eu acho que tem como mandar a DLC do The Hunter pra mim tem você no The Hunter? é? tem uma DLCzinha lá nos consumidores cara, antigamente aqui pra baixo dava bastante raposa agora não tá dando mais não 5 minutos eu viajo eu gostava de caçar raposa em Remedal antigamente bom o que que você ganhou de presente do Littatman? eu ainda não enviei não quer dizer, eu enviei mas eu não gostei daquilo eu vou mandar outro deixa eu tirar a minha Steam oi cara, não vai ter o nick na Steam não qual nick teu da Steam meu? se é que você vai me acionar meu nome é o nick Littatman o agasalhador de volem agasalhador com S não é com Z nada vai com Z peraí não sei como é que eu vou ver é, foi com S ele tá te agarrado só não pude matar o Littatman porque ele parou e saiu do ar na negativa eu tenho um mesmo aqui eu achei o presente perfeito deixa o titio trabalhar o bicho achei um govumela aqui pode vir buscar entra na sala daqueles bem chapeludo o chapeludão mesmo o king king não sei das quantas lá o king bolado é o rei dos boletos? boletinha cara eu tô tremendo de sono de sono? é eu tô tendo dificuldades também com sono atrasado o marco e o trampo no horário novo como é que tá? ah cara essa coluna tia as boas tá bom tá travado? tá ruim cara tá fazendo os exames vai se tá fazendo os exames tá fazendo os exames vai se tá acontecendo tá que nem velho vindo a base do remédio todo na ruim do tomo remédio ela melhora na ruim do tomo remédio ela melhora na ruim do tomo remédio ela melhora aí tá foda vixi mano a raposa não gostaria de chegar perto dela nem a pau cara eu achou o bicho vai conseguir furar esse bicho lince? uhum tá no lugar bom até parece ele vai tá no lugar bom nesse lugar bom o pior lugar possível é onde ele vai tá o bicho nunca tá moscando mano tá marcando é foda ó só o nick do cara mano até broxei agora pra mandar pra gente qual o nick? ah tem um 20 né dois é uhum comer vou aí um 70 correr 20 correu se quer correr vou adicionar aqui só porque sou amigo dele e eu vou mandar um presente pra ele só porque ele não tem a 300 mas deixa eu ver com a 300 um dia ele tá dizendo aqui não tem usuário vai ver que eu mando o nick dele mas manda o nick do perfil mesmo o fodão e tu clica ali na setinha pra baixo do teu nick e tem ele finalizar a sessão e aí tem o nome e aí galera tá bom de live por hoje não tá? caramba vai pra pegar o lince aí Marco fechasse agora seria muita trollagem vai meio a live que o Marco tá atrás do lince eu fecharia mano o Marco é meu amigo exatamente caramba que tá apontando aqui no lugar que tem uma baixada boa de cuidar de ver cara vai empurrando acontece lagão bom de pescar umas trutas aqui ó as trutas marinha? sim como é que é a truta que o pica-pau sonhava pegar lá? truta tinha pelo mano mas não é do pica-pau que eu gostava é o pica-pau mais novo qual o pica-pau preferido seu mano? das versões que tinha a versão do pica-pau que eu mais gosto é aquela cheiradona lá mano é um episódio daquela dos rachadores? dos rachadores esse mesmo engraçado é que eu falo eu devia ver o pici-pici eu vou ver o doco é esse aí também faz um episódio que é uma fábula da cigarra-formiga lá pô é no final ele come o lobo ele não come ele leva o lobo nas costas agora pra já come o alce caramba cadê esse lixo cara vai ficar com assim por que nós? é 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 eller ah é ali aqui tem coragem caramba vai cair bicho vai bicho E aí, bicho. Eu tiro bem cachado, não vai dizer que não vai morrer. Correu lento. Caramba, tá bem na baixadinha, cara. Tá correndo até agora, Laura, burro. Ai, brincadeira, que me lembro de resenharia. Que isso? Vou checar, não tô conseguindo acionar o moleque lá. Isso é tão bom que se tivesse que eu enviar uma arma pro cara. Intestino, ela vai morrer. Será que pegou intestino, intestino ou estômago, essas coiseiras? Não sei, acho que é o intestino. É, eu vou ver se eu consigo mandar... Comprar o moleque. 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 Já fechou a life? Ainda não. Esperando o Marco capturar o lince dele. Engraçado, depois que se acerta, ele corre lentão, né? Corre. Ele já não é um animal rápido. Ah, mano, escapou a flecha da mão. Deu um misclick aqui, velho. Que merda, mano. Eu acho que como eu mandava a minha darna pra ele. Engravada? Na outra. Na outra, pô. Engravada não, caralho. Porra, você não sabe brincar dela ou os carrinhos, pô? Ele tá começando agora, pelo que eu tô vendo. E aí? Só que não tem como. Peraí, eu tô pensando. Mas não tem como é uma daquinha. Não tem como. Não tem, mano. Não tem como você dar presente de The Hunter. Parar, mano. Como é que eu faço isso? A única coisa que você pode fazer é comprar. Logar na Steam dele e comprar pra ele. Não tem que ir com ele de código, mas. Mas é caro pra caralho. Você tem que pagar em dólar. Não, mas dá pra comprar pela Steam, não dá? Comprar pra um amigo? Não sei, mano. Pra por lá, por coisa. Pega o código? Pela Steam, compra pela Steam, pega o código. Ah, é mesmo. Cara, tinha que ter como fazer isso aí com item, né? Tipo, ir lá e comprar o item. Resgatar pra essa conta? Não, comprar pra um amigo. O que eu vou fazer é ver se ele tem algum item na Steam. Ele bota pra vender e eu pego um pouco de item no balanço. Caramba, se não está forte, né? Você cai, né? Eu achei que o presente ia ser só um parabéns. No começo ia, mas eu enrolei o coitadinho tanto que eu vi que ele não matou a 300 e eu fiquei até feliz. Eu ando fora de condições de presentear alguém que tenha valores monetários envolvidos no presente, porque eu descobri que leite custa caro. E o lance, Marco? Tá correndo, só sangrando, mas... Ele já acertado no segundo tiro, né? Ele acertei só o primeiro, né? Ele acertei no estômago, eu atirei na reta do pulmão, só que ele estava, sabe, enfiando, ponta de cabeça, sabe, que o bicho tinha de ponta pra baixo? Deve ter ficado afrasado o tiro. Deixou prontinho já, né? Se eu pegar esses lindos aqui, vai ser quatro lindos, não é engraçado? É... Quatro. Tinha rato de mais um que eu... Bom, galera, vou... A live eu vou encerrando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Até a próxima, pessoal. Até, pessoal.